O Momento Sergipe Eventos desse estado está começando e eu trago para você uma edição especial do Dia das Crianças. E para falar sobre essa data, eu recebo aqui no estúdio o grupo Curizada Recriação e Eventos, que vai mostrar um pouco do trabalho que eles realizam em festas infantis. Quer conhecer o trabalho deles? Então fica aqui comigo ligadinho, porque o programa que mostra para você os melhores profissionais e serviços do estado já começou. O Momento Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabelelinhos e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, Convites, fotos e imagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.segipeeventos.com.br O catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces, para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda, ligue agora, 79-3044-4828 ou 9601-0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco, 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21h. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar.